Aleluia, Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Pai, Santo Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, estamos aqui prostrados aos Teus pés, entregando em Tuas mãos, Deus, a vida de todos nós. Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar, nos direcionar pelo Teu Santo Espírito, nos dando, Deus, acima de tudo, a luz que vem de Ti, Pai. A luz que dissipa as trevas, a luz que ilumina passos e caminhos de cada pessoa, Senhor, de cada um dos Teus filhos e filhas que querem caminhar na Tua santa e maravilhosa presença. Oh, Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, o irmão Gabriel, Pai, que está precisando, Senhor, que o Senhor o ajude na aprovação do Seu sonho. Senhor, Tu sabes que o Teu Filho está tentando, Senhor, aprovação em todas as áreas, nas aptidões físicas. Ele já passou na prova teórica e agora precisa, Senhor, da Tua força, do Teu poder sobre a vida dele. Abençoa o Teu Filhinho, Senhor, se for para a felicidade dele que o Senhor lhe dê aprovação em tudo, para a glória do Teu Santo Nome. Colocamos na Tua presença os enfermos, os que estão precisando, Deus, serem curados, que estão sentindo dores, estão nas UTIs, nos hospitais ou mesmo em casa, padecendo de enfermidades, Pai. Deus, aqueles que estão pensando que é o fim, mas Tu és o Deus que prolonga a vida. Tu és o Deus que dá vitória a Teu povo, por isso estamos aqui clamando e pedindo, Deus. Pedindo também, meu Deus, por aqueles que estão com as portas fechadas. Quantos não estão aí desempregados, Pai, enfrentando dificuldades. Colocamos diante de Ti, porque a Tua palavra diz que Tu és o Deus que abre as portas e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Então, Pai, fecha as portas para a enfermidade, fecha as portas para a depressão, para a ansiedade, para o pânico, Senhor. Fecha as portas para o mal não atingir os Teus filhos, Deus, mas abre as portas das oportunidades para que Teus filhos e filhas sejam agraciados pelo Teu amor, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Deus, nós colocamos diante de Ti para ser abençoados e direcionados pelo Teu Santo Espírito, os pastores da pão da vida, Teus filhos e filhas, Pai querido, Deus amado, que precisa do Teu direcionamento. Nós precisamos, Deus, estarmos aptos a ter, meu Pai querido, meu Deus amado, a direção do Teu Santo Espírito, Deus. Porque, Pai querido, nós precisamos, Pai, nós da pão da vida, pastores, pastoras, obreiros, irmãos, precisamos da Tua direção, da Tua misericórdia, do Teu olhar, olhando para cada um de nós e nos dando, Deus, acima de tudo, a felicidade que só o Senhor tem para dar. O Senhor disse, eu vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dar. Nós queremos, Deus, a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, a Tua benção, meu Pai, para a glória do nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Nós queremos a Tua paz e refletir a Tua paz na vida de cada um que se aproxima de nós, que sinta a Tua maravilhosa presença em nós. Abençoa, Deus, esta igreja. Abençoa, Pai, os dizimistas, os ofertantes dessa igreja. Abençoa atendendo aqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Deus, abençoa os que estão com desejo no coração de ajudar a Tua obra, mas as portas estão fechadas. Abençoa, Pai, os comerciantes, os empresários que ajudam a Tua obra, multiplica na vida deles. Estende a Tua mão abençoando-os poderosamente para a glória do nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Abençoa dando sabedoria do alto, do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Abençoa, Pai, nos ajudando, Pai, a vencer todas as barreiras e obstáculos. Senhor, Tu sabes que precisamos de Ti, da Tua misericórdia, do Teu amor. Tu sabes que nós reconhecemos que somos fraquinhos, mas temos a certeza que o nosso Deus é forte e pode todas as coisas. Senhor, Tu podes todas as coisas. Então, estende a Tua mão e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Pai de Senhor, igreja, grande e poderoso é o nosso Deus, maravilhoso, eterno. Aleluias. Vamos abrir em Gênesis, no capítulo 15, para uma leitura da palavra do Senhor. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, versículo 4. Gênesis 15, versículo 4, diz E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo Este não será o Teu herdeiro, mas aquele que é de Ti será gerado, este será o Teu herdeiro. Só até aqui, irmão, pode sentar. Você sabe o que é que Deus estava dizendo aqui? Deus estava profetizando na vida de Abraão. Aqui, Abraão estava questionando Deus. Dizendo para Deus assim, Deus, até agora o Senhor não me deu o meu filho, a minha semente. E o meu escravo é que vai herdar tudo que eu tenho. Abraão já tinha uma profecia lá de Deus, uma promessa. Sai do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Mas aqui no capítulo 15, no momento de pensar na vida, ele estava duvidando que pudesse receber a profecia, a promessa de Deus. profecia, irmão, é promessa. Quando você diz assim, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, você está dizendo que é uma promessa, vai acontecer. E Deus tinha prometido que ele seria pai de uma grande nação. Mas ele não viu nada acontecer, já tinha muito tempo passado e ele estava dizendo, até agora o Senhor não me deu. E quem vai herdar, ó, é o Damasceno. Porque o Damasceno era escravo nascido na casa de Abraão. E a lei daquela época era assim, a escrava que tivesse um filho na casa do seu Senhor, aquele escravo tinha os direitos de filho. Quando o seu Senhor morresse, se não tivesse filhos sanguíneos, ficava para aquele filho da escrava a sua herança. Então ele estava dizendo, o Senhor não prometeu, não me deu nada. Abraão estava rico, estava poderoso, abençoado demais, mas agora estava... E aí? Quem é que vai herdar tudo isso? Ele queria que fosse o filho, porque o grande sonho dele era ser pai. E aí Deus disse para ele, Ei, psoe, não vai ser Damasceno e Eliezer. O teu herdeiro vai ser aquele que nascer da tua semente. Deus estava confirmando a profecia, a promessa na vida dele. E para provar que ele ia ser pai de grande nação, Deus disse, sai da tenda, vem para cá. Sai da tenda e vem para fora. Aí ele sai, olha para o céu. Tu pode contar as estrelas? Não, eu não posso contar. Pois assim vai ser tua descendência. E olha todos nós aqui. Descendência de Abraão. Deus estava dizendo assim, você está preso dentro do teu mundo. Agora vem para o mundo que eu tenho para você. Vem para o mundo da promessa. Vem para o mundo da profecia. Vem para o mundo que eu criei para te dar. Porque o grande problema de todos nós é simples. É que quando nós vemos uma situação, a primeira coisa que nós imaginamos é que vamos resolver ou não vamos. Eu posso resolver ou não posso resolver. Eu tenho competência para resolver essa situação? Tenho. Ou então, essa aí eu não dou conta não. Só que quando você diz, eu não dou conta, ou seja, como crente, você já tem que pensar, eu não resolvo, mas Deus resolve. Aquilo que eu não consegui resolver, o meu Deus vai resolver. Essas palavras é que edificam a igreja. É que enche o coração do crente e a esperança. Nós temos inúmeros testemunhos de coisas tremendas e maravilhosas. Hoje nós voltamos no ar, no programa No Culto do Lar, a irmã Nildinha, ela vai casar hoje aqui. Veio de São Paulo para casar aqui. Vai casar durante a quarta profética. Em nome de Jesus, o Senhor há de confirmar tudo. Ela estava contando que recebeu um tiro de escopeta e pegou do lado dela. Os médicos queriam amputar a perna dela. E ela disse, não, vocês não vão amputar a minha perna, porque eu andei em um quarteirão para buscar socorro. E os médicos disseram, vamos, nós só temos 20 minutos, que ela já está delirando. Ela não estava delirando, ela estava falando a verdade. O gerro dela queria matar a filha dela, porque deu com a porta no rosto dele, quebrou os dentes dele e pegou a escopeta para matar. Não só Deus deu livramento a ela, porque o tiro pegou só externamente, como deu livramento a filha dela, que ele atirou nela e não acertou. E hoje, esse rapaz que fez isso, é um pastor da igreja Deus é amor. E a filha dela está bem casada com outra pessoa. Ou seja, irmãos, o nosso Deus é o Deus que resolve tudo. Às vezes, a situação mais complicada que você possa estar vivendo, você pode estar pensando que é o fim, mas para Deus o fim é sempre o início. A palavra de Deus diz que não é impossível para Deus. E o crente, ele vive com isso, no seu coração. A sua fé vem lhe dizer que Deus resolve tudo. Você sabia que você pode se condenar ou se abençoar com a sua boca? Abra sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías. Louvado seja o nome de Jesus. Versículos 65. Isaías 65. Glória a Deus. Versículos 16 e 17. Livro do profeta Isaías 65, versículos 16 e 17. Olha o que nos orienta a palavra de Jesus, a palavra de Deus. De sorte que, aquele que se bem disser na terra, será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Essa palavra é uma palavra tão forte. Agora vá para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus 12, 37. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre o poder da palavra que sai da nossa boca. Mateus 12, 37. Aqui era Jesus falando. A Bíblia é toda Deus falando. Mas aqui foi palavras, quando na minha Bíblia, por exemplo, tudo que Jesus falou está em vermelho. Jesus disse, em Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serais justificados e por tuas palavras serais condenado. Está chovendo, né amor? Por tuas palavras serais justificado. Ou seja, será feito justiça de Deus na tua vida. E por tuas palavras serais condenado. Você sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Que há poder naquilo que sai da nossa boca. Como nós estamos numa campanha Profetiza Vitória. Então se você profetiza vitória, vai acontecer vitória. Mas se você profetizar derrota, vai acontecer derrota. Nós temos que ter, não é o pensamento positivo. É fé. É consciência do poder de Deus. Deus nos chama a atenção, sabe para quê? Para esquecer os fracassos da vida. Os sofrimentos. Tem muita gente amarrada, presa ao passado, engessada. Que não consegue se libertar dos fracassos. Quando vai tentar alguma coisa, Deus dá uma direção. Já imagina que fracassou no passado e o medo lhe segura. Aí sabe o que é que Deus diz? Esqueça o passado. Crente não vive de passado não. Crente vive do presente e do futuro. Crente vive das mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Você imagina quantas pessoas tem que não quer casar mais? Por quê? Porque teve um marido ruim. Não quero mais marido. Mas será que todos os homens do mundo são ruins? Nós tivemos um testemunho lá na fazenda ontem. A fazenda do pai. A irmã que veio de São Paulo. Que o marido andava armado. O primeiro marido andava armado. Jurando ela de morte o tempo todo. Apanhou demais dele. E o segundo marido é uma bênção. Apaixonado por ela. Preocupado com ela. Cuidadoso com ela. É tão cuidadoso que ela não pode ter uma dor de cabeça que liga para mim. Pastor, olho pela minha esposa. Ela está com dor de cabeça. O primeiro queria matar. O segundo quer que ela viva. Ama ela. Abraís. Vamos voltar ao livro do profeta Isaías. Vamos para o capítulo 43. Eita, Deus está falando a corações aqui hoje. Você veio aqui hoje para se libertar também, viu? Isaías capítulo 43, versículo 18. E 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo, desapega desse passado, solta esse passado, viva o presente, profetize na sua vida a vitória. Acredite no que Deus vai fazer. O Senhor está dando a receita do sucesso, da felicidade. Da vitória. Eu não posso viver preso ao passado, irmão. Se eu for viver preso ao passado, eu vou estar preso até nos pecados que eu já cometi. Eu tenho que viver a salvação e o que Deus está me dando agora e daqui para frente. Você também. Esqueça. Passou, passou. Sofreu, sofreu, mas ficou lá atrás. Águas passadas não move moinhos. Não traga água para cá, não. Você sabe o que quer dizer que águas passadas não move moinhos? Isso é uma dágio popular. Mas o moinho, ele é movido para gerar energia. Para gerar alguma fonte de força. Aí que essa água passada não vai voltar para gerar energia, gerar força. Senão ela passou, já era, não serve mais para nada, só para descer de rio abaixo. Então deixa descer de rio abaixo tudo aquilo que magoa o seu coração, tudo aquilo que entristece a sua alma, desapega e viva o que Deus tem para você daqui para frente. Acredite que Deus diz, eis que eu faço nova todas as coisas. Quem vive do passado é museu, irmão. Você não é crente museu não, né? Porque tem crente museu, só quer viver no passado. Mas hoje o Senhor está dizendo assim, fecha o museu e abra o coração, porque tem coisa nova. Eita! Deus está dizendo, tem planos novos, tem realizações novas, tem promessas novas, tem coisas que você tem pedido, e muito mais do que o que você tem pedido ou imaginado, porque Ele é o Deus que faz mais do que o que pensamos ou imaginamos. Pessoas que veem qualquer situação já contam logo com a derrota. Ele não gosta não. Tem gente que não pode escutar ninguém que conta a história de doença. A pessoa fala, tem uma dor aqui na boca do estômago, às vezes é até fome. E a pessoa diz, eu acho que é uma úlcera, viu? Isso é úlcera. Você já foi o médico? Já quer logo mandar a pessoa passá-la de exame. A pessoa está andando mancando um pouquinho, a pessoa diz, cuidado, eu já vi gente que fica aleijada disso. É o famoso pessimista, é o crente que não vê o que Deus faz. Se o irmão disser que ele está com dor de cabeça, ele diz, cuidado com o derrame. Ele já pensa logo o absurdo, o absurdo. Tudo é assim. A amiga chega e diz, mulher, meu marido hoje saiu de casa. A menina pensa, o homem está com uma fé. Ele vai te largar. Não diga isso não. Diga, mulher, vamos orar por ele. Vamos orar por ele para Deus botar dinheiro no bolso dele, que o homem só fica alegre quando tem dinheiro. É duas coisas que alegra o homem. Primeiro é Deus e depois é dinheiro para pagar as contas. Conte com isso, amados. A palavra de Deus hoje é uma injeção de ânimo, não é na tua veia não, é dentro do teu coração e da tua cabeça. Acredite nos milagres de Deus, porque é o Deus que operou no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro, porque ele é Deus. Tem gente que diz, olha, eu já distribuí isso. Já distribuí. Sem currículo. Mas não arranjei emprego nenhum. Eu acho que eu sou sem sorte. Aí quando vai para frente do RH, aquele que o recurso humano, o RH começa a conversar. O RH vê tanta tristeza que fala, eu acho que essa pessoa morreu e esqueceu de enterrar. Não serve para trabalhar não. Porque na hora da entrevista, o desânimo é tão grande que a pessoa, o cara que está entrevistando ela da empresa já pensa que ela não tem nem coragem de trabalhar. Mas isso é uma preguiçosa. Olha o jeito dela falar. Para que você quer trabalhar? Para pagar as contas. E é. Por que você quer trabalhar? Porque a sua empresa precisa de mim. Porque eu sou boa no que faço. Porque eu sou crente e vou abençoar essa empresa. Quando eu estiver trabalhando aí, Jesus vai multiplicar. Onde é que está isso na Bíblia? Jesus disse, onde pisar a planta do teu pé, lugar abençoado será. Então o crente tem que viver das promessas de Deus. Deus, que negócio de tristeza é esse, irmão? Se alegre. Catinga só resolve com perfume, irmão. Toma um banho, né, pastora? Tem uns que precisam passar até uma criolina. Você não resolve perna quebrada com chá de eva doce. Perna quebrada tem que botar as talas, esperar assarar. Então esse problema que você tem, Deus está dizendo que está botando um ponto final hoje. Tu vai continuar com ele se tu quiser. Tu vai continuar se tu quiser. Mas se tu quiser deixar aqui na casa de Deus e sair daqui liberto desse passado, livre dessa culpa, sai daqui abençoado, porque daqui para frente a história vai ser diferente. Olha lá, bacana, sabe? Vai ser diferente. Vai daqui voando nas asas do Espírito Santo. Já deixei tudo para lá. Agora é nova história, novos dias, nova vida. Daqui para frente agora é só vitória, porque o Senhor me deu rumo a ser seguido. E Deus vai te abençoar. Você já prestou atenção que o diabo só gosta de acusar a gente? O inimigo quer viver no passado. É você sendo abençoado, você orando, ali convicto, ali, aquela oração, aquele quebrantamento, e ele dizendo, tu merece nada, rapaz, Deus te escuta nada. E se você for na onda dele, você fica lá. Porque ele te amarra. Agora Deus não. O que foi que Deus fez com Elias? Elias lá debaixo do pé de zímero, Deus deu, tu comê, ele falou, caminha. Caminha, caminha porque longa é a tua caminhada. O que foi que Deus fez com Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Usa esse cajado e ordena que o mar vai se abrir. Deus manda o crente profetizar a vitória na sua vida e a vitória vai acontecer. Levanta a sua mão assim agora, num ato profético de fé e diga, eu profetizo vitória na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Porque hoje aqui só tem vitorioso e vitoriosa e aí também em casa, acompanhando a gente pela internet. Glória a Deus. Hoje tem a quarta profeta, tem um casamento aqui, viu, da irmã, casamento da irmã Nildinha. Mas para o final do culto, a gente vai fazer o casamento dela. Mas é um casamento rápido porque ela já vive com irmãos há muito tempo, parece que nove anos. E ela quer que Deus, oficializado diante de Deus, e era um sonho dela ser batizada pelo pastor Chico Chagas e ter o casamento pelo pastor. Ela esperou muito tempo por isso e Deus realizou hoje de manhã o batismo deles. Vários irmãos foram, eu contei, eu acho que era nove pessoas que batizou hoje de manhã. Nove pessoas batizou hoje de manhã, lá na fazenda e vão estar todo mundo aqui mais tarde para o casamento, viu. E no ato do casamento eu vou fazer uma oração profética que o que tiver de mulher encaiada vai desencaiar tudo. Geral. Cuidado, irmão, quando eu faço a oração para desencaiar, desencaia mesmo. E não precisa você pegar o primeiro banguelo que chegar não, pode esperar que o bicho venha bonito, porque Deus é Deus. Vamos orar. O povo de Deus é alegre, mas santo Deus amado, Senhor a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. A tua palavra diz que aquilo que sai da nossa boca o seu honra. O Senhor Jesus disse, não faz mal o que desce pela boca, mas o que sai. Nos ensina a profetizar vitória, nos ensina, Senhor, a receber o que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, paizinho, querido Deus amado, teus filhos e filhas que estão conosco nesta campanha. Nos ensina, Deus, a viver as tuas promessas. A alegria de caminhar contigo, meu Deus. Pai, nós apresentamos nesta oração o irmão Marcos Arthur. Para que o Senhor faça, Deus, algo tremendo, maravilhoso na sua vida, curando ele, Deus. Restaurando a sua saúde. Pedimos, Pai querido, que o Senhor abençoe o casamento da irmã Nildino e do irmão Zé esta noite. Que a tua presença, Deus, seja para sempre neste templo, nesta casa. Pois teus filhos vêm aqui buscar a tua face e adorar o teu nome. E abençoa todos que vieram e que estão em casa nos acompanhando. Que todos os pedidos sejam atendidos para a glória do nome de Jesus Cristo. É isso que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Quero ou não quero, vamos continuar vencendo. Pelo sangue de Jesus. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e todas as riquezas do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas. Hoje e sempre a igreja diz amém. Amém. Deus abençoe. Até a noite. Quem puder vir, venha para o culto e para o casamento da irmã Nildina hoje. Em nome de Jesus. Deus abençoe os amados que estão no YouTube. Deus abençoe os irmãos que são pão da vida à distância. Amém. Deus abençoe os irmãos que são pão da vida à distância.